Faltando o FaZe para o primeiro boxe. Os demais colocassem com bom comportamento. Vai chegando lá para o fora o Bissan. Colocado o Bissan, vai chegando o FaZe. FaZe no primeiro boxe, coloca-se. Faltando apenas meia dúzia, Olimpique e Houston. Para a partida, segundo par e hipódromo da Gávea. Vai chegando o Olimpique e Houston lá para o fora. Coloca-se o Olimpique e Houston. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto, todos colocados. FaZe no primeiro boxe. O segundo, Dom João. A atenção foi dada. Partida para o segundo par. Partida boa. Hollywood toma ponto. O Bissan em segundo, Fisher King. Em terceiro, atacado pelo Olimpique e Houston. Por dentro, avançando o Putty. Afastado, FaZe em sexto. Em sétimo, Dom João. Vão passando da primeira para a segunda metade. Reto oposto e Hollywood segue ponteando. Um grupo inteiro lá para o fora. O Bissan em segundo, cabeça. Putty em terceiro. Olimpique e Hollywood lá para o fora. Em quarta, avança. Tomou a terceira e tenta a segunda. Fisher King corre em quinto. Dois e três. Fez em sexto, cabeça. Dom João em sétimo. Entram pela grande curva. Hollywood tem a ponto. Um grupo inteiro lá por fora. Olimpique e Houston. Passou para a segunda. Em terceiro, Putty em quarto. O Bissan atacado pelo Fisher King. Em sexto, FaZe em sétimo. Lá por fora, Dom João. Passam da primeira para a segunda. Metade da grande curva. Hollywood tem a ponta. Olimpique lá por fora. Houston em segundo. Fisher King e Putty lutam pela terceira. O Bissan em quinto. Dom João em sexto. FaZe em sétimo. Um toro na curva chegada. E entram pela reda final. Hollywood tem a ponta. Procura uma passagem. Putty avança. Fisher King. Rulina por dentro. Olimpique e Houston vão se embolando. E o Putty é lançado por fora. Na ponta. Hollywood tem cabeça de vantagem. Avança mais aberto. Sete. Fisher King. Fisher King avança por fora. Tomou a segunda. E vem para cima do Hollywood com Putty. Agora com muita passagem. Com muito apetite. Avançando por fora. Na ponta. Hollywood não tem mais nada. Fisher King avança. Avança. Putty por fora. Fisher King vai dominando. Vai levando cabeça e pescoço de vantagem. Hollywood em segundo. Putty em terceiro. Na ponta. Fisher King. Meio corpo cruza uma faixa final. Fisher King. Hollywood. Putty em Olimpique e Houston. Observe. Dom João. E fez o resultado do segundo par. O que acaba de ser disputado no empódromo da Gávea. Vitória.